Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. O Jardim das Carícias, texto 89. Outros amores. Eles amam indiferentemente a sombra dos terebintos narcóticos, a luz ardente que amarelece os campos. A claridade branca da lua e as trevas do quarto. Compreendem-se sem palavras, abraçam-se sem juramento e seus frêmitos amorosos são mudos. Um poema inebriante como a sentença de Im-el-Kaiz é escrito para mim sobre o tapete onde vossos corpos rolaram há pouco. E azida, exaurar-te. Não será absolutamente o aroma que exalavam vossas cabeleiras espalhadas, nem os vestígios de vossos suores, que eu procurarei neste tapete quando o mistério de vossos amores me perturbar demais o espírito. Mas eu lerei que a azida esgotada e impaciente estendeu-me de súbito e seus braços convulsionados. E aqui termina este texto. Muito obrigado. Tchau, tchau.